Oi! Tudo bom? Meu Deus! Tudo ótimo! Melhor agora! Ó, vou botar um filtrinho aqui. Deixa eu escolher um filtro bem bonito. Eu tô sem filtro, porque eu sempre tenho medo de cair a live, pesar a live. Acontece isso? Eu não sabia! É, uma vez, assim, eu achei que tava travando por causa disso, mas não é certeza. Tipo, eu só fiquei traumatizada mesmo. Tá! Bota aí o filtro. Acho que eu vou ficar nesse aqui, em homenagem à nossa amiga. Nem tá entrando. Olha, o que você acha? Ah, cara da Regiane. Cadê? Vou botar aqui o meu filtrinho. O meu filtro de estimação não tá aparecendo aqui? Gente, se você vai botar, eu vou ter que botar. Não vai ter como. Só que se eu botar... Se eu botar, eu não vou enxergar esses comentários aqui, Luana. Nesse óculos aqui, não vai ficar... Então, vamos procurar mais aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem esse aqui dos brilhinhos, que a gente brilha assim. Acho que vai ficar desviando a atenção da galera, né? É, eu vou nesse aqui basiquinho mesmo, porque eu não tiro ele. Acho que vocês estão quase acreditando que eu sou bonita assim, ó. E as pessoas estão quase acreditando que eu tenho esse delineado aqui, perfeito. Meu sonho é fazer esse delineado, mas é, tipo, impossível. Eu não consigo. Eu também já desisti, Carol. Meu sonho. Eu tenho uma filha que faz perfeito, assim. Ela tem 13 anos. Ela maqueia. É uma coisa, o tanto que ela maqueia. Ó, essa luz, eu nunca acerto. Eu acho que você vai ensinar um pouquinho de luz aqui. Eu tento fazer... Mó, ajeita aqui. Não consigo fazer um negócio legal. E tem um cachorro correndo aqui, que escorrega nesse chão. Então, daqui a pouco, vocês vão ouvir umas partículas também. Ah, eu também tenho o Tunico aqui. O Tunico é famoso também no Instagram, lá no meu canal também. Sim, eu vi. Eu vi o Tunico lá. Viu teu filhote. Então, primeiro, bem-vinda. Super prazer. Obrigada. Olha, eu tenho um faro pra pessoas boas, graças a Deus. Ai, que bom. E eu, Ima? Eu sempre consigo me conectar, assim, com mulheres maravilhosas dessa internet, né? Ai, meu Deus. Tira aí, sem querer, esse delineado aqui. Agora já não sabe. Ai, que horror. Esse, esse. Esse tá linda. Pronto, fico aqui. Fico nesse. E show de bola que a nossa querida Rejane nos conectou. Verdade. Muito bom. Então, primeira coisa, queria te agradecer. Dizer que é um prazer, que é uma honra receber você aqui. E eu fico muito honrada de trazer mulheres com histórias encantadoras e de força, de coragem. E que venceram. E de sucesso e tal. Porque tem muita gente precisando, né? Dessa força. Acho que você pode contar um pouquinho, assim, do teu Fiquei Sem Crachá, que é o nome do teu projeto, do teu domínio. E eu acho muito legal a tua história. E tá dando certo há tanto tempo. Foi 2014, né, Luana, que você começou? Foi 2015. 2015, é. Foi logo depois de mim. Olha aí você, arrasando no YouTube. Como eu falei, essas minhas lives agora dessa semana, elas foram estrategicamente egoístas. Porque tudo que eu trouxe, eu queria aprender. Todas as mulheres maravilhosas, eu falei, cada dia eu vou aprender um negócio. Hoje eu já tô cheia dos lencinhos com colarismo aqui. Porque eu falei que eu queria mostrar que eu sou implementadora. Não é porque eu quero exibir o lenço. É que eu quero mostrar que tudo que eu aprendo e gosto, eu implemento rápido, né? Não pode procrastinar. Ó, tô achando que meu rosto tá meio deformado? Eu vou tirar o filtro. Pronto. Agora tô me sentindo mais eu. Olha, eu acho que você não é nada egoísta. Porque você conseguiria tranquilamente aprender tudo isso sozinha. Ter um tete a tete com cada uma das suas convidadas. E, na verdade, você fez questão de trazer pra sua audiência e de aprender junto com elas, né? Então, eu achei de uma generosidade imensa. E generosidade também de me trazer. Porque é um prazer todo meu estar aqui com a sua audiência. Uma galera super engajada. Umas pessoas maravilhosas. Eu fiquei acompanhando os comentários. Seu público é muito carinhoso com você. Fiquei muito feliz de participar. Nossa, eu também tô muito feliz. Porque as convidadas, depois das lives, estão mandando mensagem pra mim no meu WhatsApp. Falando, Carol, que público é esse? Maravilhoso. As pessoas estão vindo falar comigo. Então, realmente, é um público muito bacana. E que eu tenho orgulho de ter construído essa comunidade, né? Falo que não é seguidor mesmo. É companheiros, assim. São pessoas que fazem parte da nossa tribo. E o seu também. Porque você já transformou a vida de muita gente. Então, já agradeci. E queria agradecer também a sua participação lá no curso Marca Pessoal. Foi super generoso e super proveitoso poder ter uma pessoa com a sua experiência de vídeos lá pros meus alunos. Então, queria te agradecer também. Porque eu sei que tudo toma tempo, né? E nosso tempo é caro. Tava falando isso lá com o meu grupo ontem. Então, assim. E agora, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim. Pro pessoal só entender, né? Quem é a Luana? A gente fala, quem é você na fila do pão? Vamos falar aqui sobre nós na fila do pão. E depois a gente vai entrar, pessoal, aqui em dicas mais específicas pro YouTube. Apesar da gente estar aqui no Instagram. E, assim, meu trabalho mais forte sempre com o Instagram. Tá cheio de dicas, né? Eu sei. Papel e caneta na mão, galera. Papel e caneta na mão. Você é CDF, eu sei. Do tipo que traz tudo anotadinho. Pra gente ser bem didática, né? Eu sou nerd de YouTube. Nerd de YouTube, sim. Inclusive, um dos traços, assim, do meu trabalho. E, consequentemente, da minha marca pessoal. É essa questão de trazer a didática. De ter paciência. De explicar coisas que sejam práticas e aplicáveis. Já no dia seguinte. Então, ó. Acerto. Eu tô te falando. Tem um fato de dados. Que a gente nem combinou esse caderno aí. Eu já vi que você traz. É verdade. Pra gerar muito, muito, muito valor. Então, ó. Vou me apresentar. Conta. Eu sou a Luana. Eu adoro essa frase, tá, gente? Olha. Eu sou a Luana Franco. Do blog Fiquei Sem Crachar. Uma ex-desempregada. Que descobriu o marketing digital. E nunca mais procurou emprego. Então, assim, isso resume muito bem a minha trajetória, né? Em 2015. No início de 2015. Foi logo depois do meu aniversário. Eu fiquei desempregada. Na época, a gente tava ali no auge da crise. Lembra quando começou, assim, o Petrolão? Foi nessa época. A empresa que eu trabalhava era uma empresa de petróleo e gás. E a empresa praticamente fechou. Tinha mais de 5 mil funcionários. Foram todos demitidos. E eu fui nessa leva, né? E na época eu me lembro que eu tava muito, muito, muito deprimida. Muito chateada. Porque, primeiro, eu tinha... Eu vinha pulando de emprego em emprego. Achando que era o emprego que tava me deixando daquela... Naquele inconformismo. Daquela maneira, assim, triste. Eu não tinha aquele brilho nos olhos com o meu trabalho, sabe? Então, eu ficava pulando de emprego em emprego pra conseguir... Tentando encontrar alguma coisa que me desse mais brilho nos olhos pra trabalhar. E, no final das contas, eu me via já conformada. Eu lembro que... E isso é uma conversa que a gente sempre tem aqui em casa. A gente tinha a pergunta proibida. Meu marido não podia perguntar pra mim como foi o seu dia. Ih, dava briga. É. Não podia perguntar como foi o seu dia. Porque eu não queria. Eu queria esquecer meu dia. Eu queria esquecer o trabalho. A partir do momento que eu estivesse em casa. Ali era o meu momento de... Sabe? Eu não queria lembrar do dia que eu tinha passado. E aí, quando veio o Petrolão, muitas pessoas... Assim, essa leva de demissões na empresa que eu trabalhava. Eu não sabia se eu queria ser demitida logo. Porque eu não aguentava mais ver a galera sendo demitida. Aquilo me... Sabe? Me angustiava. Foi uma coisa muito ruim que aconteceu. Ou se eu queria ficar mais um tempo. Porque eu também tava enxergando que a crise vinha com toda a força. E eu não sabia quando que eu ia conseguir uma recolocação. Observa. Quando eu ia conseguir uma recolocação. Porque... Pra mim, não existia outra possibilidade. Não existiam outras alternativas. Ou eu tinha aquele emprego. Ou eu ia arrumar outro emprego. Sabe? Sim. Claro. E aí, eu fui demitida. Foi um alívio. Mas, ao mesmo tempo, eu fui pra um outro mar de incertezas. Porque eu não sabia quando que eu ia ser recolocada. De qualquer forma, eu comecei a procurar emprego. Sempre muito otimista. Passaram-se cinco meses e eu não consegui recolocação em lugar nenhum. E aquilo começou a me deixar muito pra baixo. Né? Porque eu queria. Queria ser produtiva. Eu queria contribuir na minha família. Eu queria contribuir com... Né? Com o meu marido. A nossa parceria. E eu sempre trabalhei. Então, aquilo começou a me deixar muito mal. Até o dia que eu conversei com uma amiga. E ela falou pra mim. Você devia procurar alguma coisa na internet pra ganhar dinheiro trabalhando em casa. Falei pra ela. Você acha que eu vou deixar dez anos de experiência pra trás do mundo corporativo? Você acha que eu vou conseguir ganhar os mesmos nove mil reais que eu ganhava no mundo corporativo? Trabalhando no computador em casa? Amanda. Era Amanda o nome da minha amiga. E ela... Pra ela, aquilo ali passou, né? Ela aceitou. Tudo bem. Beleza. Só que eu peguei o carro naquele dia e fui embora pra casa que aquilo não saía da minha cabeça. Não saía da minha cabeça. E eu cheguei em casa e fui pro computador. Como ganhar dinheiro na internet. Digitou exatamente isso. Trabalhando em casa. Isso aí. E aí o mundo se abriu pra mim. Tem muita gente fazendo agora, né, Luana? Muita gente. Muita gente fazendo agora. Tem muita gente fazendo agora isso. Só tem que tomar muito cuidado. Porque o negócio tá meio feio com as pessoas que oferecem... É. É. O que eu costumo dizer que... Agora eu espero que elas procurem e me encontrem. Claro. Eu também. Eu espero que elas me encontrem. Espero que te encontrem, que me encontrem, que encontrem a região, que encontrem todo mundo. A legião do bem. Isso aí. A legião do bem. Exatamente. Pra elas entenderem o quanto que esse mercado é transformador, né? O quanto que esse mercado é transformador. E aí eu passei dias procurando, dias pesquisando. Eu encontrei os infoprodutos. Eu encontrei o marketing digital. E eu me encontrei no marketing de afiliados. Porque a minha experiência que eu trazia do mundo corporativo... Era uma experiência que eu não queria levar pra frente. Eu queria mudar. Eu queria outra profissão. Eu queria estudar outro mercado. Eu queria... Sabe? Aquela experiência. Aquela expertise que eu tinha. Eu queria deixar pra trás junto com o crachá. Sabe? Sim. Sim. Então, a possibilidade de entrar no marketing de afiliados me fez perceber que eu podia estudar outras coisas. Me especializar em outras coisas. E eu não precisava produzir um curso. Eu poderia indicar o curso de uma outra pessoa, né? Eu poderia ser afiliada da Carolina Caracas. Eu poderia ser afiliada de outros infoprodutores. E conseguir trabalhar de casa. O que acabou acontecendo, né? E aí, como é que foi esse primeiro ano? Você já ganhou dinheiro em pouco tempo? Só pra gente passar aqui... É a história real, tá, pessoal? Total real. É. Você ganhou dinheiro em quanto tempo? Eu... Depois dessas pesquisas e que eu me encontrei no marketing de afiliados, eu comecei a estudar. Eu fiquei só estudando durante dois meses. E aí, depois desses dois meses, eu lancei o meu projeto. E aí, tipo, a minha primeira venda eu fiz em duas semanas. Foi muito rápido. Legal. Mas essas duas semanas eu fiz uma venda. Sabe? Foi uma venda. Foi duzentos e poucos reais. É aí que muita gente desiste, né? É aí que... Ah, duas semanas, uma venda. Muito pouco. Duas semanas... Não, duas semanas, uma venda. Tipo, foi bem rápido. Mas aí passaram os dias e eu não vendi mais nada. É aí que a galera não vende. A galera desiste, né? Porque duas semanas é muito rápido. Eu sabia. Eu tinha consciência de que era rápido. E que... E assim, foi sorte. Só pode ter sido sorte. Porque eu nem sei o que eu tô fazendo direito ainda. Eu pensava, né? Sim. E o seu projeto, quando você fala... Eu estudei dois meses e coloquei o meu projeto. Foi o projeto de vídeos no YouTube. É isso que você chama o meu projeto. O projeto... Não. O que eu falo de projeto foi assim. Foi o Fiquei Sem Crachar como um todo. Foi o blog no ar, o canal no YouTube, as redes sociais, a minha lista de e-mails, já com tudo integradinho. Ah! Então, já começou com o blog. Tá. É bom... Eu tô recapitulando aqui pro pessoal ver. Tem várias maneiras, né? E naquela época o Instagram não era o que é hoje. Não, não era. E a gente tem que ficar atento com isso, que o contexto vai mudar várias vezes. Pode mudar, né? Com certeza. Então, até começou mesmo daquele jeito mais tradicional, que era blog, lista e lista de e-mail, blog e site. Lista de e-mail, blog, site, canal no YouTube. Canal no YouTube. E eu já comecei... Foi ali que eu comecei o Instagram. Então, o meu Instagram vem desde aquela época crescendo aos poucos, né? Aos pouquinhos. Então, mesmo não tendo aqueles resultados, como eu tinha com o YouTube no início, eu trabalhava Instagram e Facebook. Facebook era bem forte na época. Era muito bom. É, o Facebook era muito bom. Eu tenho. Minha conta do Instagram é desde também... A conta pessoal era desde 2012, mas assim... Mas não era o que é hoje, porque nem tinha algoritmo. Depois começou até algoritmo, né? E eu acho que... Depois você vai falar, mas eu imagino que tuas vendas, o grosso, vem mais do YouTube, né? Vem mais do YouTube. É, mais ou menos uns... 50% das minhas vendas vem do YouTube hoje em dia. Mas é interessante dizer que, assim, eu tenho muitos seguidores no YouTube e 50%, ou seja, a outra parte do meu negócio online também é super relevante. Eu não abriria mão, né? Do restante, do blog, aqui do Instagram também. Mas o YouTube é a minha principal fonte de tráfego. Então, assim, muita gente que tá aqui no Instagram veio do YouTube. Muita gente que tá na minha lista de e-mails veio do YouTube. O blog é bem posicionado, por quê? Porque eu pego os meus artigos do blog, é a primeira dica aí. Pego os artigos do blog e coloco na descrição dos meus vídeos do YouTube. Então, um dá relevância pro outro. Legal. Muito legal. Porque o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, só perde pro Google. E o Google é dono do YouTube. Então, é uma casadinha maravilhosa. Se você estiver bem no YouTube, o Google pode te ranquear na primeira página. Né? Então, você fica ali em primeiro dos dois lugares, dos dois maiores. E você mantém o blog, abastecendo o blog, Luana, até hoje? Sim, até hoje. E trabalheira. A gente quer saber tudo. Como é que você dá conta disso tudo? Como é que já tá a tua equipe? A gente quer saber tudo. Vou contar. Vou contar. Então, mas só continuando aqui. Só pra galera entender da minha trajetória, ô Carol, pro pessoal não pensar. Porque eu me apresentei, montei o meu negócio na internet e fui crescendo aos poucos, né? E hoje tem um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos, né? Mais de meio milhão de pessoas. Essa gente abessa. Tem a galera aqui do Instagram que muita gente veio do canal do YouTube também. Mais de 100 mil seguidores. Tem uma lista de e-mails bem grande também. Tem maioria proveniente dos vídeos no YouTube. Então, assim, é uma estrutura bem robusta cuja principal fonte de tráfego é o YouTube. Então, eu me especializei mais. E onde você foca, expande. Não tem jeito. Exatamente. Bom, então, você ficou o quê? Uns dois anos muito focada fazendo vídeo dois por semana? Isso aí. Dois anos. Dois vídeos por semana. Sem falhar, né? Isso aí. Isso aí. Dois anos, eu diria que três anos. Foram três anos. Isso aí. Já fica mais uma dica aqui. Porque como eu ensino Instagram, a Luana tem curso de YouTube. Então, acho que a gente pode fazer uma dobradinha bem legal nessa live. De ir pontuando as diferenças. Porque tem muita gente que quer começar nos dois ao mesmo tempo. E eu falo. Não vai dar conta. Calma. Porque, às vezes, a pessoa tem mais facilidade de começar com Instagram. Porque, hoje em dia, é a mídia mais fácil de você ter consistência e tal. O YouTube tem mais ciência, né? Exige a questão da consistência nos vídeos. Então, assim. Só que se você gosta mais de vídeo, mas dá uma focada lá. Eu acho que é importante, né? Você focar para a coisa expandir antes de sair virando um polvo, né? Com muitos braços. Porque sozinha é difícil, né, Luana? Você pode falar. Exige uma organização. E o ideal é que você defina uma quantidade que o seu braço alcance. Como você citou aí a questão do polvo, né? Então, eu... Quando eu comecei, eu já comecei com tudo, na verdade. Mas eu tinha tempo. Eu não tinha filho, né? Meu marido trabalhava o dia todo. Eu morava num apartamento pequeno. Tinha uma diarista que me ajudava. Então, eu não tinha que ficar fazendo as coisas de casa. Eu estava o dia inteiro focada em produção. Exatamente. Então, eu dava conta, sabe? Eu dava conta legal. Então, assim. Quando eu comecei, eu comecei com canal do YouTube. Com blog, lista de e-mail, Facebook, Instagram. Eu mandava ver e me organizava de forma que eu fazia o que a Rejane chama, né? De criação de conteúdo inteligente. Você pega o conteúdo de um lugar e aproveita nos outros lugares. Então, com um pouco de organização, se você não tiver uma vida assim... Um resto de vida muito atribulado, você consegue dar conta. Agora, eu conseguia dar conta de dois vídeos por semana. Mas se você não pode, se você não consegue, não dá conta, a vida está corrida, um vídeo por semana. O problema é você fazer toda semana. Toda semana, no mesmo horário, né? Isso aí, isso aí. Também é uma coisa básica do YouTube que todo mundo deveria saber. Se não consegue ser no mesmo horário, pelo menos no mesmo dia da semana. Exato. Toda segunda e quinta vídeos no YouTube. Toda segunda e quinta, no meu caso. Mas você pode ser toda segunda ou toda quarta. Mas aquele dia certo para o YouTube entender que você está levando esse trabalho a sério. Porque depois de um tempo, ele já percebe. Olha, fulano está levando a sério. É um criador de conteúdo consistente. E aí, começa a dar mais moral para você na plataforma. Porque tem muita gente que vai lá, coloca um vídeo para a família e vai embora e nunca mais volta. Esse vídeo não vai viralizar. Esse vídeo não vai ser mostrado para as pessoas. Você parece uma pessoa muito focada, né, Luana? Eu sou o tipo de pessoa, e eu nem acho isso tão bom assim. É que eu prefiro não fazer do que fazer de qualquer jeito alguma coisa. Então, se eu pego alguma coisa para fazer, aquilo tem que ser bem feito. Pelo menos bem feito. Eu estou lembrando de uma coisa que a Rejane fala também, né? Estou citando a Rejane, que eu assisti a live de vocês duas. Ah, é? Foi ótimo. Tem um jargão que as pessoas usam, que é o feito é melhor do que perfeito, né? Ela fala, bem feito é melhor do que perfeito. E eu falo assim, ó. Eu falo, feito é melhor do que perfeito. Desde que o feito não seja uma coisa que te atrapalhe. Tipo, não vá te queimar o filme de largada, né? Isso aí, por isso é mesmo. Não precisa ser perfeito, mas se pergunta assim, queima o meu filme, né? A ponto de, tipo, as pessoas não me darem ouvidos, né? Então, pelo menos as pessoas têm que te dar ouvidos. É, é o tal do bem feito, né? Fazer uma coisa bem feita. Fazer uma coisa que, um conteúdo que vá agregar para as pessoas, né? Então, se você não consegue fazer duas vezes por semana, faça uma. Mas chegou um momento que eu não estava conseguindo fazer mais. Então, eu parei de fazer. Porque entre fazer mal feito e não fazer, eu prefiro não fazer. Então, mais uma curiosidade, Carol, que assim, no período em que eu estava de licença-maternidade, cuidando do Matheus, eu parei o YouTube. Eu soube. Eu parei o YouTube. Eu achei um ato super legal, super corajoso. A Rejane falou que você estava fora, né? E você, ah, todo mundo aqui vai ter curiosidade, né? Disso. Então, foi uma coisa planejada. Por isso que eu falei, assim, que já a marca pessoal que você projetou para mim, você sabe que marca pessoal qualquer um tem, querendo ou não. Porque a gente tem uma fama na praça, às vezes, só de olhar para a pessoa, às vezes, só de ver um conteúdo da pessoa tem aquela primeira impressão. E é essa reputação que vai sendo construída e vai sendo falada quando a gente não está ouvindo, né? Então, eu uso sempre essa frase. E me passou essa impressão, assim, de você ser uma mulher planejada. Porque eu vi um conteúdo que você fala de, ah, eu fui, eu decidi, planejei para não ter que trabalhar durante a licença do maternidade do Matheus. E isso, para mim, já é uma coisa incrível. Então, eu já queria saber como é que foi isso. Fala. É, é que o que aconteceu foi que o Matheus foi o grande sonho da minha vida, né? E, assim, ele, quando aconteceu, e foi difícil, eu tive que fazer um tratamento para engravidar, né? Quando eu, a gente ficou tentando três anos e nada. Quando eu fui investigar, eu tinha um problema, né? Então, ali, eu fiquei, durante quase um ano, focando em conseguir engravidar. Quando isso aconteceu, eu continuei trabalhando. E, durante um período, eu me programei para manter os conteúdos enquanto eu estivesse de licença maternidade. Só que chegou um momento que não deu mais para mim. E aí, eu decidi parar, né? Porque eu tinha me planejado financeiramente que, mesmo que os conteúdos, a relevância caísse, né? Eu pensei, vai cair. Eu tinha essa consciência, mas, para mim, aquele momento da minha vida era único. Todo o resto eu poderia reconstruir, mas aquele momento não dava para voltar atrás. Os primeiros meses, né? Tudo aquilo não dava para voltar atrás. E eu queria viver aquilo, né? Então, eu... Aí, você ficou seis meses sem fazer YouTube. Olha, a rainha do YouTube ficou seis meses sem fazer YouTube. Gente, que legal. Como dá para fazer? Foi bem mais de seis meses. Foi bem mais de seis meses. Porque eu achei que eu ia conseguir voltar, mas não consegui. Eu não consegui. E eu parei de novo. Parei de novo. Aí, parou de novo. E aí, a tua receita, nesse período, ficou vindo do teu legado, dos teus vídeos anteriores. Foi isso? Isso aí. E o interessante é que o meu canal continuou crescendo em função dos vídeos que já existiam lá. Sabe? Então, assim, eu acho que pouca gente tem coragem, tem a loucura, a insanidade de fazer isso que eu fiz, né? Abandonar, não é que abandonar, né? Mas paralisar a produção de um canal que está crescendo exponencialmente, como eu fiz. Sim. Sim. Né? Mas isso me deixou de experiência que quando você tem bons conteúdos, conteúdos que estão bem posicionados, você trabalhou bem o SEO, que realmente resolvem as dores do seu público-alvo, que tem uma linha editorial bem definida, que estão bem trabalhados, esse conteúdo, ele é longevo, ele vai te trazer os resultados, mesmo que o seu canal, assim, os vídeos que estão lá são funcionários que ficam 24 horas por dia trabalhando para você, mesmo que você não tenha novos vídeos. Os que já estão posicionados, você não perde. Então, é uma plataforma... Já viram, estão ouvindo, né? É uma plataforma que vale muito a pena investir. Sim. E que é muito diferente do Instagram, porque o Instagram é uma mídia de 24 horas, praticamente. Tudo vai descendo, vai sumindo. E não tem mais, não tem essa de os vídeos antigos virarem funcionários, né? Então, tem essa diferença. Porque, além de tudo, o YouTube, ele é, ele tem uma pegada de rede social, mas o principal do YouTube é que ele é um buscador. Sim, não é uma rede como outra. Não. Ele é um mecanismo de busca. As pessoas vão lá para resolver dores, para buscar soluções para os seus problemas. Então, quando você vai fazer um vídeo no YouTube, você não pode simplesmente pegar alguma coisa da sua cachola e falar assim, ah, vou fazer aqui um vídeo, o que essa caneta significa para mim? Sim, tem que ser baseado nas buscas. É um raciocínio completamente diferente do que a gente faz no Instagram, que é muito mais uma expressão. Claro, a gente está aqui para resolver dúvidas, mas é um mix de vida pessoal com uma expressão da nossa identidade, uma construção da nossa influência, né? É bem... E o legal é que é super complementar, porque como o Instagram hoje é muito vitrine, é muito topo de funil, é onde as pessoas estão, você consegue trazer as pessoas por aqui, que é um lugar que está, tipo, populoso, e a pessoa te descobre e vai para o teu canal do YouTube. Hoje, por exemplo, eu não tenho uma estratégia consistente de YouTube, ele é basicamente um lugar para as pessoas me acharem, mas é quem vem pelo Instagram e acha lá, né? Não tenho tanto esse perfil, mas vou fazer 2021, é total decisão que vai ficar lá super consistente e vou pegar muita dica com você. Mas é isso, o OAC está falando, o YouTube é uma biblioteca e o Instagram é uma pista de lançamento, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque o Instagram você não tem essa busca do conteúdo como você busca lá no YouTube. Então, realmente é uma máquina de trabalhar enquanto você está dormindo no YouTube, né? É uma máquina de fazer dinheiro. Se fizer tudo certinho. Se você tiver a estratégia para mandar, exatamente. Exatamente. E aí, pegando bem aí esse teu ponto que você falou, né? Não dá para tirar da minha cachola, falar o que eu quero. Eu tenho que realmente entender o que o público-alvo está buscando, fazendo busca. Fala um pouquinho dessa parte, como que você faz, acompanha isso, que é o que a gente chama de SEO, Search Engine Optimization, pessoal, né? Então, existem ferramentas para você acompanhar isso. Então, certamente, a Luana tem um processo interessante aí para compartilhar com a gente. É. No meu caso, a primeira coisa que você precisa fazer, e é uma dica... Vou começar do começo, tá? E vou dar uma dica que eu nem no bônus do YouTube, para o Arras na Marca Pessoal, eu dei. Essa é exclusiva, tá? Quando a gente quer se posicionar no YouTube, essa é super nova. Quando a gente quer se posicionar no YouTube, a gente precisa definir quais são as linhas editoriais e focar bem nessas linhas editoriais. Então, se eu vou falar, por exemplo, sobre artesanato, eu vou definir ali crochê. Vamos fazer crochê, artesanato, crochê e artesanato. Então, eu vou definir vários vídeos. Eu vou ficar dois, três meses falando de três, quatro assuntos relacionados a artesanato e crochê, para mandar uma mensagem para o YouTube assim. YouTube, olha só. Esse assunto aqui é o que eu falo. Esse é o assunto do meu canal. É o assunto que eu domino, é o assunto que eu abordo aqui e é esse assunto que eu vou sempre abordar aqui nesse canal. É para essa galera que você pode indicar os meus vídeos. Então, esse é o primeiro passo. É você definir as linhas editoriais e ter consistência nessas linhas editoriais. E não podem ser muitas. Para você não confundir o algoritmo do YouTube, para ele saber para quem ele vai indicar os seus vídeos daqui a dois, três, quatro meses. Depois disso... E aí, quando a gente define as linhas editoriais, tem algumas ferramentinhas que ajudam bastante. Uma delas se chama Answer the Public. Essa ferramentinha é maravilhosa. Você digita lá uma palavra-chave com duas ou três palavras. E aí, ele vai te definir várias palavras-chave que você pode usar e que as pessoas estão buscando na internet. Você define ali as principais, as maiores dores, as maiores necessidades, as maiores dúvidas relacionadas àquelas palavras-chave das linhas editoriais e cria vídeos em cima disso aí. Essa daí eu ensino lá no curso, porque ela é muito boa, maravilhosa. E é uma ferramenta gratuita. Acho que você pode fazer duas, três buscas aí por dia, né? E tem uma chuva de ideias. Então, você pode pegar naquelas palavras-chave que você pode definir não apenas a principal que você vai usar no seu vídeo, mas também as complementares para tirar dúvidas das pessoas dentro dos vídeos, né? Então, ajuda não apenas na definição da palavra-chave, mas até na construção da pauta na hora que você vai fazer, você vai fazer o roteiro do vídeo. Tem que planificar, pessoal, o conteúdo. Não é assim, ah, o que eu vou falar hoje? Também não é. Acho que já veio a pergunta aqui, tipo, se dá para aproveitar o mesmo conteúdo de um canto para o outro. No YouTube, você cria um conteúdo específico para o YouTube, né? Você não pega o vídeo do Instagram e joga lá e o do Instagram e joga aqui. Não dá. É, não. Tem até alguma coisa assim, por exemplo, eu já consegui aproveitar, por exemplo, pego aqui a live com a Carol, eu faço uma introdução falando sobre o que vai ser a live, pedindo para a galera curtir, se inscrever no canal, depois eu coloco ali uns trechos editados da live com a Carol, porque o YouTube, ele não tem espaço para, gente, vamos lá, comenta aí, de onde vocês são, não sei o que é isso. Não pode no YouTube. No YouTube, o tempo, né? Não é essa interação gostosa que a gente tem aqui com a galera, né? De perguntar de onde é, de ler pergunta e tal. Se você faz isso no YouTube, você perde o timing e a galera sai e vai para outro vídeo. É muita concorrência de vídeo ali, né? É, e sugerindo, assim, o YouTube o tempo todo te apontando, te mostrando outros vídeos, né? É uma tentação aquilo ali, cara. É muito louco. É. Então, tem uma estratégia, inclusive, de retenção das pessoas no seu vídeo. Tem uma tolerância de retenção das pessoas no seu vídeo. Então, por exemplo, às vezes o vídeo tem 10 minutos, a retenção das pessoas é 4, 5 minutos no seu vídeo. Você tem que ficar feliz pra caramba, porque 4, 5 minutos é um número bom. Se você, para quem olha de fora, fala 4, 5 minutos só, meu Deus, como eu estou mal na fita. Não. Tá ok. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer, né? Do tempo. Aliás, fala disso. Fala disso, porque já vi pergunta aqui. Hoje eu só sou, só estou conduzindo e olhando as perguntas da galera e passando. Mas eu vi uma pergunta aqui falando já, e aí, vídeos curtos, vale? Essa pergunta é muito recorrente. Qual tempo? Quanto tempo? A gente sabe que não tem regra, mas dá o seu parecer sobre isso. Isso. A gente não tem regra, mais ou menos, né? É bom a gente testar, ter vídeos longos, ter vídeos curtos, porque às vezes aquele vídeo curto que você fez vai atrair a atenção das pessoas para o seu canal, para outros vídeos mais interessantes e aí vai fazer com que a pessoa se inscreva no seu canal. Então, precisa ter, precisa ter vídeos curtos também, vídeos objetivos que vão fazer, vão atrair a atenção das pessoas para você. Porém, existe uma, no YouTube, existe uma coisa chamada, uma métrica chamada retenção. Então, se a gente tem um vídeo de 10 minutos e a pessoa ficou 6 minutos no seu vídeo, ela ficou 60%, ela ficou, não 60%, mas ela ficou 6 minutos no seu canal. Se você tem um vídeo de 4 minutos e ela ficou 60%, ela ficou menos de 2 minutos no seu canal. Então, o vídeo de 10 minutos vai fazer com que a pessoa, mesmo que o percentual seja menor, vai fazer com que o tempo de permanência no seu canal seja bem maior. Legal. Então, quanto maior a retenção em número de minutos no seu canal, mais relevância o YouTube vai dar para você. Tá, então não é uma média, é uma soma de todos os vídeos. É uma soma. É uma soma. Então, não é essa coisa... É uma soma. Ele não olha o percentual, ele olha a soma de todos os minutos. O tempo de permanência, isso aí. É, volume global de minutos. E quando você está falando de vídeo curto, é bom dar um número aqui para a galera entender mais ou menos o que você está chamando de vídeo curto. Um vídeo bom, que eu considero, é um vídeo de 10 minutos. Tá. Vídeo de 10 minutos é um tempo bom para um vídeo do YouTube. Agora, não é 10 minutos enrolando. É 10 minutos dando conteúdo que as pessoas realmente precisam, que vai atender, que vai agregar. Então, não são 10 minutos aqui enchendo linguiça. Se você tiver que encher linguiça e tirando a linguiça vai dar 6 minutos, pelo amor de Deus, posto de 6. Sabe? Legal. Sim. Legal. Então, perfeito. E o vídeo curto é um vídeo de 3, 4, até 5 minutinhos. Eu acho que é um vídeo curto. É um vídeo... E uma média 10 minutos. Um vídeo curto. E a edição... 10 minutos, isso aí. Faz toda a diferença no YouTube, né, Luana? A edição é diferente do Instagram, que é uma coisa muito mais freestyle, digamos assim, eu, tipo, para mim o Instagram é uma maravilha, porque fazer um IGTV de cara lavada, assim, como uma conversa, né? Fazer uma live aqui como uma conversa, sem precisar editar. Nossa, isso para mim é o que eu gosto, é onde eu me encontro. Então, o jogo no YouTube, ele exige muito mais da gente, assim. Por isso que eu falo. Por isso que eu parei, até. Porque eu quero voltar, mas eu quero ter um editor específico para YouTube, porque tem a pegada da edição do YouTube, né? Sim. É muito importante. Eu tenho um editor hoje, trabalha comigo, é o mesmo editor, é o Dudu, é o editor que trabalha também para os vídeos da Regiane, que são geniais, né? São ótimos. E já desde mais ou menos uns 50, pouco menos de 50 mil inscritos, mais ou menos 40 e poucos mil inscritos, eu já tive o meu primeiro editor de vídeos. Já não era mais eu. Então, até uns 40 mil inscritos, eu mesma editei meus vídeos. Eu... É, foi legal, foi legal porque eu aprendi a editar e eu também trouxe, assim, eu, Luana, trouxe uma característica, uma marca para os meus vídeos, sabe? Aquela pegada de humor, de colocar memezinho, de colocar pedacinho de vídeo, sabe? De fazer brincadeira na edição dos vídeos. Isso foi muito legal. Acho que isso também me ajudou um pouco. E assim, olha só, olha quanta característica, quanta coisa você está comunicando sobre a sua imagem hoje, que as pessoas vão sair daqui com uma imagem com três palavrinhas na cabeça dela sobre você, né? Tipo, mão na massa, super determinada. Então, é muito bom uma empreendedora que realmente aprende as atividades do seu negócio, porque isso dá uma autoconfiança, dá uma segurança e para depois, mais rápido possível, assim que a gente tiver recurso financeiro, a gente delegar, né? Porque também não adianta, Luana, a gente ficar achando que vai dar conta de tudo, porque não dá. O que é super importante, porque é importante você ter essa consciência, porque para mim foi muito difícil desapegar dos meus vídeos. Foi muito difícil. E quando você aprende, você fica... É legal porque você também aprende a contratar bem. Você sabe avaliar o trabalho do outro. Aprende a contratar, aprende a cobrar, né? Aprende a dizer o que quer. Porque só quando a gente mete a mão é que a gente também sabe brifar o que a gente quer, né? Isso é legal. Mas tem que tomar um cuidado bem grande, porque quando a gente aprende a fazer, mas a gente é o severino... Eu até tenho um vídeo que eu brinco, severino, sabe? Eu coloco aquele... Se a gente é o severino, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ter a consciência de que a gente vai encontrar, sim, no mercado pessoas que fazem melhor do que a gente. Com certeza. Ah, e eu então sou dessas. Eu quero logo um que faça melhor do que eu, mas eu gosto de saber. É. É bom saber para você aprender a contratar melhor. Eu até falei com a Rejane um dia desse. Eu estudei aquele... O curso dela, o Profissão Social Mídia. Eu fiz questão de estudar para eu conseguir contratar melhor um social mídia. Sim, sim. Foi maravilhoso para mim. Foi maravilhoso, porque algumas pessoas eu entrevistei e eu vi que não iam me entregar aquilo que eu queria, sabe? Sim, sim, sim. Então foi muito bom saber. Até falando nisso, você tem o editor que te ajuda, você tem uma pessoa que é social mídia que faz o quê? As artes, os posts, o conteúdo. Como é que você lida com isso? É um trabalho... Ela faz comigo um trabalho de social mídia um pouco diferente do que um social mídia faz para outras pessoas, né? Porque geralmente o social mídia, ele faz esse trabalho de criar os posts, de planejar, de definir as linhas editoriais. Tudo isso ele faz sozinho. No meu caso, eu tinha um pré-requisito que seria a gente fazer isso a quatro mãos. Ah, mas aqui também não teria como fazer sozinho. É porque é difícil... É porque, assim, o comum é que o social mídia... Eu acho que todo mundo vai ter que sentar e fazer junto isso. É. Todo mundo vai fazer. O cara não vai saber melhor do que você. Não vai, né? Mas a questão é que muitas vezes o social mídia fica... Quando a pessoa não entende nada de estratégia de marketing digital, o social mídia acaba trabalhando bem mais sozinho, bem mais freestyle, né? E quando a gente entende, aí tem que ser uma coisa realmente a quatro mãos. E eu falo já para os empreendedores assim, não adianta delegar, não adianta delargar. Tem que delegar. Delargar. Delargar. E se você não sentar junto, ele não conhece o seu cliente como você, ele não tem as histórias que você tem na cabeça de interatividade. É muito diferente mesmo. Não vai ter a sua marca, né? Fica aquela coisa... Quantos Instagrams e sites, YouTubes, você vê que, nossa, mas não tem a linguagem da pessoa, a pessoa nem aparece. Então, acaba virando aquela coisa mesmo produzida por agência e não conecta, né? É isso aí. Então, assim, a social mídia que eu contratei, ela me ajuda com as artes. Ela faz as artes. A gente está discutindo agora. A gente está criando uma identidade visual ali nova, sabe? Para o meu Instagram. Fazer uma coisa mais harmônica. Traz as ideias dos posts. O que a gente pode fazer. A gente troca sugestões. O que a gente pode fazer de temas para stories. Temas de destaques, inclusive. A gente troca bastante isso. E aí, às vezes, é uma coisa bem a quatro mãos mesmo. Reels, a gente troca. Está sendo muito divertido agora. A gente assiste ali o Tico Teco, né? Não sei se nem se em live a gente pode falar o nome do concorrente lá. Fica tendo ideia lá no Tico Teco. No Tico Teco. E aí, trocando uma com a outra. É uma coisa bem gostosa mesmo. É um trabalho de equipe. Liderado por mim, mas que ela está contribuindo muito com o trabalho dela, né? Mas é uma coisa bem recente. Deve ter o quê? Um mês. Legal. Até então, era eu sozinha. E todo mundo remota. Todo mundo remota. Remota. Sim. E eu também tenho uma pessoa... Moro no Rio. Ah, você está no Rio. Tá. Esqueci de perguntar no início da live. Eu tenho uma pessoa também que me ajuda com suporte. Ah, tem que ser. Nossa, não vivo sem. Essa foi a primeira pessoa que eu tive. Desde sempre. Acho que com seis meses eu já tinha. Até antes. Eu demorei muito e vou te dizer que eu não sei como é que eu vivi sem ela esse tempo todo. É. Não, é impossível. E dedicada, né? 100% com você. Não dá tempo de trabalhar com mais ninguém, né? No meu caso, dá tempo de trabalhar porque é uma empresa que presta serviço pra mim. Olha que legal. É uma aluna minha do... Ela é minha aluna no Video Love, né? Sim. Que é um curso que eu tenho em parceria com a Regiane. E ela é minha aluna. Ela fez vários treinamentos. Ela não se identificou no marketing digital com marketing de afiliados, por exemplo. Ela não se identificou. E ela se enxergou, né? Ajudando outros empreendedores. E aí ela criou uma empresa de suporte. Sim. Que é... Que se chama Back Virtual. E aí ela ajuda outros empreendedores justamente nessa questão, nesse ponto aí de suporte. E aí vai da demanda de cada empreendedor, né? Mas ela tem essa empresa e foi genial. Eu quero estimular. Ela tem várias pessoas. E são diferentes serviços de assistente virtual. Pode ser desde atendimento aos alunos, que deve ser o seu caso, né? Você tem essa parte de atendimento aos alunos ou você tem outra coisa? Não. No meu caso, é atendimento às minhas fontes de tráfego. Então, me ajuda com os comentários no YouTube. Me ajuda com os directs do Instagram, muitas vezes. É claro que, de novo, é um trabalho a quatro mãos. Não tem como ela responder sozinha, porque é uma coisa extremamente pessoal, né? Mas ela me ajuda muito os e-mails. Então, de vez em quando, alguém me manda um e-mail e vai responder lá. Vai ter a resposta lá. A equipe, fiquei sem crachá, vai estar lá. E eu tenho também... E os alunos? Os alunos do curso. Os alunos dos cursos, a gente tem a Rose, né? Porque os meus cursos, até hoje, são todos em sociedade com a Rejane. E a Rejane, ela tem um suporte maravilhoso, que é a Rose. Então, fica tudo concentrado com ela. Mas se eu tiver um curso à parte, também vai ser lá da Beck. Legal. Vai ser com a Beck. E o que mais você tem nesse caderno maravilhoso aí? Aqui, nossa, tem as dicas básicas. Vamos nas básicas. Básicas. Eu tô aqui com a Marília Gabriela hoje, conduzindo. Nada perto de Marília Gabriela. Eu tô tentando extrair tudo dela, gente. Tô adorando, tô adorando. Fica à vontade. Pode extrair tudo. Dicas básicas. Quando a gente vai gravar vídeo pro YouTube, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Então, celular sempre na horizontal. Porque quando a gente grava na vertical, que a gente tá acostumado, né? Acostumado com Instagram, a gente grava na vertical. No YouTube, ficam aquelas duas tarjas pretas, assim, do lado. Não fica legal. Então, o celular na horizontal. Gravar com uma boa câmera. A maioria das pessoas hoje tem uma câmera frontal que filma em HD ou por HD. Isso já é o suficiente. Mas se a câmera não for legal, vamos gravar com a câmera traseira. Que aí vai ficar melhor ainda. Sempre de frente pra luz. Nunca de costas. Quando a gente grava de costas, fica uma coisa, uma sombra esquisita. Aqui eu não vou fazer porque eu tô num ambiente muito bem iluminado. Mas quando a gente grava de costas, fica umas luzes, umas sombras, assim, no nosso rosto que a gente não gosta. Contra luz. Famoso contra luz. Isso aí. E quando as pessoas no YouTube estão assistindo, elas nem sabem o que não tá agradando. Mas elas se incomodam e acabam abandonando o seu vídeo. Outra coisa que incomoda muito o vídeo é áudio. Um áudio ruim pode acabar com o seu vídeo. Então, é bom a gente se preocupar com o áudio, mas também não precisa inventar roda. Tem uma coisa maravilhosa que todos os celulares têm, que é isso daqui, ó. Sim. Já sei até que você vai falar. Vai cortar. Tem um microfone. Não precisa. Eu nunca cortei nenhum meu. Eu enfio aqui pelo cantinho da blusa, aqui, ó. Puxa essa pontinha pra cá e deixa aqui, ó. Então, isso aqui já é o suficiente. Pode ficar escondido aqui. Que já é o suficiente pra melhorar a qualidade do áudio do seu vídeo. Outra coisa é lugar silencioso. Tem que tomar cuidado pra não ter um rádio, uma televisão, alguma coisa ligada, uma gritaria, alguma coisa. Então, um local silencioso é suficiente. Cenário. Cenário não precisa inventar roda. Não precisa ter um cenário maravilhoso. Não precisa. Porque isso é desculpa pra muita gente não gravar vídeo. Moleque. Tá? Isso aí. Então, o que a gente faz em relação ao cenário? Não ter bagunça lá atrás. É só não ter bagunça. Ambiente limpo. E se não tem uma parede bonita, pega uma parede lisa. Então, por exemplo, se eu quisesse gravar aqui no ambiente que eu tô, eu poderia gravar aqui nessa parede. Tá? Eu tenho uma parede lisa aqui. E nessa parede, na hora da edição, pra ficar uma coisa um pouco mais interessante, eu posso colocar aqui as minhas redes sociais. Eu posso colocar a logo do meu negócio aqui nesse outro cantinho aqui. Colocar aquela sombra escurinha, assim, em volta. Uma moldura escura em volta do vídeo na hora da edição. E pronto. Isso aí já é o suficiente pra deixar uma tela mais interessante como cenário do seu vídeo. Tá? Então, todo mundo tem uma parede linda. Isso aí. E bem organizado. Você bota ali, de repente, a sua rede social, o seu Instagram aqui, assim, ó. Que aí você já tá fazendo, inclusive, uma chamadinha, uma transmídia, né? Levando a galera do seu YouTube lá pro seu Instagram. É bem legal. E aí, na edição, o que que... Ah, sofá, em relação ao cenário, sofá de casa, jardim do condomínio, isso tudo também atende à necessidade. Em relação à edição, corte, porque o YouTube não tolera. É... Peraí, deixa eu pensar como é que era o nome mesmo. Não, não pode ter isso. É vlog. É cortezinho, vlog. É, a gente chama de corte seco, né? Você tira a respiração longa, os pensamentos, o parei pra pensar, o tô divagando. Corta pra ficar um vídeo dinâmico, né? O raciocínio rápido. Transições, que é quando você passa, por exemplo, eu vou mostrar aqui de uma cena pra outra. Aí tem uma transição lenta ou corte seco. Aquilo ali, você tá fazendo a transição e ajuda também a... Como é que eu posso dizer? Passar de uma cena pra outra de uma maneira mais interessante. Então, às vezes, você vai lá e... Sabe quando a pessoa faz assim? Às vezes, você tá numa edição e aí... Ah, então vamos lá pra tela do meu computador. E aí aparece assim... Isso é uma transição. Isso deixa o vídeo mais interessante. Aproximações. Chamam a atenção da pessoa de volta pra você. Porque é aquilo que você falou. O YouTube vai sugerindo, sugerindo, sugerindo. É muita concorrência pro seu vídeo. Então, o que que acontece? Às vezes, a pessoa tá distraída com alguma outra coisa. E aí, quando você faz uma aproximação, assim, você vai falar alguma coisa importante e você fala assim... Presta atenção aqui. E aí, tua cara vai lá na frente, assim, e volta. A pessoa se atenta de novo pra você. Textos pra deixar também o raciocínio mais organizado. Então, se eu vou falar alguma coisa, por exemplo. Vou falar de vídeos no YouTube. Então, eu tô falando aqui. Imagem. Textos. Transições. Eu coloco ali os textinhos. Os tópicos. Pra chamar a atenção das pessoas. Pra deixar o raciocínio delas mais organizado. E também mostrar pra elas que eu tô gerando valor naquele vídeo. Sim. E os textos, as aproximações e os barulhinhos. Porque música, eu não gosto. Eu, Luana, não gosto. Tem gente que gosta. Eu gosto de silêncio. Eu acho que a música, ela serve pra dar o tom. Então, às vezes, você vai fazer uma cena triste, você bota uma música triste. Você vai fazer uma coisa mais animada, você bota no final do vídeo, alguma coisa. Agora, pra quem gosta de música de fundo, a dica é colocar a música bem baixinha. Bem baixinha. Verdade. Bem baixinha pra não concorrer. Pra não concorrer. E tem uma coisa também, que é uma dica meio que matadora, que é assim, ó. A música de fundo não fica na mesma altura no celular e no computador. Às vezes, no computador pra você tá legal, mas no celular tá alto. Então, é bom testar e deixar a música realmente bem baixinha pra não concorrer com o que você tá falando. Eu, muitas vezes, já abandonei vídeo que eu queria assistir, porque eu não suportei a altura da música. Concorrendo com o que a pessoa tava falando. Melhor, então, nem ficar se arriscando de botar música. Gente, simplifica. Eu prefiro não colocar música. Agora, eu trouxe umas diquinhas avançadas aqui. Será que dá tempo de a gente falar mais alguma coisinha? Ó, Bob, eu estou aqui para você. Estamos. Tá, então, olha só. Já falamos da importância do nicho, né? Sim. Falamos da importância das linhas editoriais, que a gente mantém ali durante um período pro YouTube entender sobre o que é o seu vídeo, sobre o que é o seu canal e dar mais relevância no seu canal. Falamos da importância da consistência. Você fazer sempre no mesmo dia da semana, uma vez por semana ou duas vezes por semana, né? Horário, se possível. Os títulos, que a gente precisa que os títulos sejam títulos buscáveis. Não pode ser da cachola. Tem que ser um título que o seu público-alvo iria buscar no YouTube se ele tivesse essa curiosidade, essa necessidade. Então, cachorro pode comer kiwi? É assim que a pessoa vai buscar. Você não vai responder, você não vai colocar o título do seu vídeo é meu cachorro comer o kiwi. Né? Você como a pessoa busca. Ou comer kiwi faz mal para o cachorro. Fica tranquilo. O pessoal aqui da plateia fica tranquilo, que eu tô lendo. Eu sou marida Gabriela. Eu tô captando as perguntas de vocês. Deixa ela terminar. Aí eu vou voltar nas perguntas de vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? É... Ó, eu tenho uma dúvida, Carol. A sua live consegue ser mais de uma hora? Sim, sim. Consegue. Ah, legal, legal. A minha eu não sei. Já tem muito tempo que eu não faço uma live, viu? Fica tranquila. Então, os títulos têm que ser buscáveis. Então, não é... Nesse vídeo mostra-se cachorro... Comer kiwi faz mal para a saúde do cachorro. Não é assim que a pessoa vai buscar no YouTube. A pessoa vai buscar cachorro pode comer kiwi. Então, esse é o título do seu vídeo. É a mesma pergunta do seu público-alvo. No meu caso, lembra do que eu fui buscar na internet? Quando eu fiquei desempregada? Ganhar dinheiro na internet, trabalhando em casa. Trabalhando em casa. Exatamente. Então, essa é a palavra-chave. Outra coisa. Quando a gente vai publicar um vídeo no YouTube, muita gente coloca lá o título e publica o vídeo. Só que quando a gente vai publicar, tem um monte de campos para serem preenchidos. Esses campos, eles não estão lá de enfeite. Eles são para ser preenchidos. Porque é através desses campos que o YouTube vai saber do que se trata o seu vídeo. E vai indicar ele para as pessoas certas. Então, assim, o YouTube ainda não sabe assistir o seu vídeo. Ele sabe ler os metadados. E os metadados serão lidos através desses campos. Que a gente vai preencher. Então, na descrição, você tem que dizer o que você está falando ali no vídeo. Nas tags, você tem que colocar as palavrinhas-chave dos assuntos que você está abordando no vídeo também. E só palavras-chave relevantes. Porque tem muita gente que, para pendurar no vídeo de outro, coloca a palavra-chave do vídeo do outro. Só que o vídeo do outro coloca umas palavras-chave que não tem nada a ver com o teu vídeo. E aí, nisso, você perde... Vem aqui no Instagram, bota a hashtag super buscada e não tem nada a ver com o conteúdo do post. É a mesma coisa. Você cria uma antipatia tão grande. Quando você, por exemplo, clica numa hashtag e vai lá no hub de posts daquela hashtag. E você vê... Caramba, mas por que essa criatura botou este post com essa hashtag se eu estou aqui... Está fazendo eu perder meu tempo, né? Então, você cria antipatia. O perfil não... O tiro vai sair pela culatra. Não vai ser seguido. E você não volta nunca mais naquela criatura. Exatamente. Então, o tiro pela culatra. E no caso do YouTube, eu ainda entendo que é um pouco pior porque, na verdade, o YouTube é que não vai te dar mais relevância naquele vídeo. Então, ele não vai posicionar bem o seu vídeo. Então, eu não sei se o Instagram consegue ter essa leitura e não dar a relevância para aquela imagem ali. Até porque é uma coisa mais dinâmica, mais rápida, né? Não, só se tiver muita denúncia, né? Como acontece. Então, muitas pessoas hoje estão ligadas, assim, pô, essa pessoa aqui está querendo pegar carona nessa hashtag, só que o post dela não entrega nada relativo a essa... Então, a pessoa pode denunciar se o Instagram receber várias denúncias. Aí, a pessoa pode cair no shadow ban, pode ter alguma penalidade. Mas no YouTube, com certeza, é pior, né? Porque... É, porque no YouTube, como é uma palavra chata, como é busca, você vai ranqueando ali na primeira página. Ou você vai pendurar no vídeo de alguém. Ele vai sugerir no vídeo de alguém. Mas ele só faz isso se o seu vídeo tiver relevância. E se o seu vídeo não tiver relevância, se você fizer besteira, não colocar as palavras-chave relacionadas ao seu vídeo, aí ele não dá relevância, ele não te indica em outros vídeos, ele não te coloca nas primeiras posições. E aí, o seu vídeo não tem especialização alguma, né? Você tem um... Mesmo que você tenha um trabalho maravilhoso, o seu vídeo pode ser o melhor do mundo, que não adianta nada se ninguém souber que ele existe. E como é que você vai fazer as pessoas saberem que ele existe fazendo um trabalho legal de SEO lá no YouTube? É. A galera está muito ansiosa com essa história de palavras-chave. Gente, assim, ela falou aqui de uma ferramenta, né? Que é uma das. Então, é Answer the Public, planejador de palavras-chave, Google Suggest. Então, já estou eu aqui dando as coisas que eu sei. Eu não sou... Sim, sim. Eu não sou expert, mas... Então, mas o mais importante é você entender bem do seu cliente, né? Porque não adianta... Tem gente perguntando assim, onde que eu vou adivinhar essas palavras-chave? Você vai pesquisar, mas até para pesquisar, você tem que entender um pouco a cabeça do seu cliente para saber a jornada dele, né? O que ele busca, que tipo de coisa... Você vai digitar assim, como ela falou, né? Como fazer alguma coisa. Então, já é uma ótima forma de buscar. O como fazer é tradicional. É uma tradicional busca que as pessoas fazem. E aí, você pode botar como fazer e bota lá a palavra-chave do seu nicho, né? Como fazer, sei lá... Como carregar... Nossa, tutoriais. Por isso que faz tanto sucesso. Porque a gente está o tempo todo como... Coisa de iMac aqui. Toda hora eu entro e pergunto alguma coisa de iMac. Ou de iPhone, né? Hoje mesmo eu pesquisei como saber o nível de bateria do AirPod. Que é esse negocinho aqui. Eu queria saber se tinha bateria suficiente para fazer a live. Sim, exatamente. E eu não sabia olhar. Então, eu pesquisei. Como fazer pipoca doce de micro-ondas. Essa é uma clássica. Que eu pesquisei um dia desses e eu encontrei assim no YouTube. Passo a passo lá. Tinha vários vídeos. Mas o que eu mais gostei era o que me dizia todos os passos certinhos até o tempo que eu tinha que deixar a pipoca no micro-ondas. Sabe? Então, assim... Isso te manda uma mensagem seguinte. Se você faz um vídeo que tem todas as respostas para a necessidade que atende a necessidade a que aquele vídeo se propõe esse vídeo vai ficar bem ranqueado. O YouTube vai entender. Vai entender por quê? Porque o público vai dar relevância para o vídeo. E aí a preocupação da galera em relação às palavras-chave Mas, assim, olha... Você pode se preocupar em usar essas ferramentas que a Carol falou. Answer the public. Ubersuggest. Planejador de palavras-chave. Mas não vai adiantar você buscar essas palavras se elas não estiverem diretamente relacionadas ao que tem ali no seu vídeo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que tem no seu vídeo. O que o seu vídeo está respondendo? Já deu certo. Eu fiz um vídeo sobre Hotmart. Nesse vídeo tinha o que é Hotmart, para que serve Hotmart, como trabalhar com Hotmart, o que vender no Hotmart, como fazer os sacos no Hotmart. E aí, quais eram as minhas palavras-chave? Hotmart. O que eu coloquei de palavra-chave ali no meu vídeo? Tudo que eu estava respondendo dentro do vídeo. O que é Hotmart, como ganhar dinheiro no Hotmart, como se cadastrar no Hotmart, como fazer pagamento no Hotmart, como não sei o que. Tudo que eu falava no vídeo, eu coloquei como palavra-chave no vídeo, nas tags ali. E pronto. Aí ela está falando das tags. Inclusive, cauda longa, não só a palavra isolada, já a expressão toda. A expressão já vira uma tag. Exatamente. A frase vira uma tag. Isso aí. Exatamente o que a pessoa... Eu já comecei umas coisinhas. Você está incrível. Só não estou praticando, mas eu sei tudo. Inclusive, é uma forma... A gente está falando de ganhar dinheiro na internet, que você está live? Isso aí é uma excelente forma. Imagina uma pessoa especializada só em fazer esse trabalho para empreendedores que não têm tempo de fazer isso. Pois é. Não é uma boa? Nossa, eu sei que você deve ter várias coisas aí, mas eu me comprometi aqui, né? Com a galera. Eu estou à sua disposição. Eu estou à sua disposição. Eu comprometi em voltar nas dúvidas anteriores aqui, né? Faz parte da minha marca pessoal, esse negócio da didática. Então, a professora... Aliás, gente, hoje é dia do professor, né? Ai, gente, eu me sinto muito profe. Meu Deus! Hoje é dia do professor muito profe, muito. Acho que eu fui profe desde criança e eu me encontrei como profe digital, profe online. Então, aceitei de coração aberto todas as homenagens que meus alunos me mandaram lá no grupo do Telegram, no Stories. Queria agradecer a vocês. parabéns para você, Luana, porque eu estou vendo que também você é aquela profe, tipo, do estilo que eu gosto, que a gente gosta de entregar mesmo, de dar profundidade, generosidade no conteúdo. Então, eu quero voltar aqui um pouquinho, né? Pode. Só para voltar as perguntas e a gente avança, que é a questão... O pessoal fica muito ansioso com ferramenta sempre e a gente sabe que tem zilhões no mercado. Então, eles perguntaram aqui para você a sua... o programa de edição que você usava antes do editor. Perguntaram aqui qual é o microfone de lapela que você indica, o que mais? E eu vi uma outra pergunta aqui, que era como que é o método de gravação, se você grava vários, todos, num dia só. Então, divide aí como você quiser as respostas, mas são as perguntas que eu lembrei que ficaram para trás. ó, esse aqui, vamos lá. Esse aqui é o melhor microfone de lapela para mim. Ele é o Mod Lavalier Smart Lab. É o meu. Tá? É o meu. Eu adoro ele também. Por que que para mim ele é bom? Porque ele é para telefone celular e eu gravo a maioria dos meus vídeos com a câmera frontal do telefone celular. Luana, você não tem uma câmera maravilhosa? eu tenho. Eu tenho. Ela tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Linda, incrível, carésima. Foi usada duas vezes. Eu tô vendendo a minha agora. Você acredita? Eu acho igual a sua, Carol. É a A6 e pouco, não é a tua? É a Sony? É. Ah, eu tô vendendo. A A6 e 600, A6 e 500, alguma coisa assim. Maravilhoso. A minha é a A, acho que é 7, 7, eu não sei. Mas a gente comprou lente, não sei o que, só que ela é muito boa para vídeo e a gente fica com preguiça. Sempre tá com pressa, sempre é rápido e vai no celular mesmo. Então, eu tô com medo. Hoje em dia, o celular, ele tem uma imagem tão boa que, né, a gente, mas eu quero, eu tô determinada a usar essa câmera. Eu ainda vou. Vou trazer essa experiência para vocês. É, não, eu desisti agora. A gente desistiu agora. Mas eu gravo com o iPhone e aí eu plugo esse microfone de lapela no iPhone e fica um áudio maravilhoso, tá? É, fica um áudio maravilhoso. Você tá com um fiozinho extensor, Luana? Porque às vezes fica esticando assim muito na casa. Você tem esse problema? Porque eu tenho. Eu tenho, eu tenho sim. Eu tentei comprar um extensor, mas eu pedi minha prima, ela tá até aqui na live, a Manu. Manu no Mundo era o blog dela, agora é manumuniz.blog Ela tem um blog de viagem, ela mora nos Estados Unidos, ela trouxe pra mim. Sim, sim. Só que o extensor, menina, eu comprei errado, eu comprei um... Pode falar. Não, eu tô falando é pro pessoal aqui. Calma, gente, calma. Tá todo desesperado com o nome do microfone. Calma, a gente já vai falar. Eu vou falar. O extensor, menina, tinha acho que cinco metros de extensor e era um fio dessa grossura assim. Eu comprei errado. Sim, eu fiz isso. Olha, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu comprei um extensor gigantesco e trouxe errado na época. Mas é bom ter. Gente, o nome do microfone é Rode. Rode. Só que quando você... Rode, isso aí. É o lavalier. Porque lavalier é para celular, né? Isso aí. Ele tem que ter três... Se o meu tivesse... Tira do adaptador do iPhone. Tá aqui, ó. Ele tem que ter três rodelas. Um, dois, três. Uma, duas, três. Isso aí. Vou mostrar como é que é um microfone normal. O normal é assim, ó. O de câmera são duas. Uma, duas. Tá vendo? O de celular é três. Ó. Esse aqui. Beleza? E aí, o que mais? Qual era a outra pergunta? Eu gravo com celular e eu gravo do jeito que dá. Então, por exemplo, se eu tiver com tempo eu sempre prefiro gravar vários vídeos no mesmo dia. Tá? Eu sempre vou preferir gravar vários vídeos no mesmo dia. Mas é melhor você gravar um, dois vídeos do que você não gravar nenhum esperando você ter oito roteiros para gravar. Tá? Então, eu sempre me programo para ter pelo menos uns cinco roteiros para gravar uns cinco vídeos de uma vez. mas quando eu não tenho aí eu tenho um critério que pelo menos tem que ser pelo menos dois vídeos num dia para fazer valer a make. Mas a partir de dois eu gravo já. Ó, gente. Tem gente pedindo para tirar o celular mas é porque aqui é uma live mesmo para a gente responder perguntas então é importante essa interação. Tá bom, gente? Luana, chega um pouquinho para cá. O pessoal quer te ver bonito. Eu entendo mas é que essa interação é importante. Que facinho. Tá bom? Então, qual é o celular, Luana? Gente, eu faço aqui as vezes Marília e Gabriela e a gente vai ver tudo. Gente, vamos lá. Hoje eu uso o iPhone mais power que tem. Tá? Hoje eu uso. Por quê? Porque a minha principal ferramenta de trabalho é o que eu mais uso. É o que eu uso assim mais do que computador. Eu uso mais celular do que carro e me traz dinheiro. Me resulta em dinheiro. Então, eu sempre compro o top de linha. Mas, eu comecei com Samsung e eu já gravava os meus vídeos pelo celular com aquele Samsung S4 Mini. Que era assim, ó. O bichinho, tadinho. Ele travava muito. Depois eu fui para o iPhone 6S. Tá? O iPhone 6S ele tinha 64GB e ele já me atendia muito bem. Depois disso, eu fiquei trocando sempre para outros iPhones. Eu gosto mais... Adoro iPhone. Para mim, assim, na minha opinião, como eu já tive Android, eu já tive Samsung, o iPhone é um celular melhor em relação à ferramenta de trabalho. Tá? Não trava. É muito bom. Mas, o Samsung, ele tem uma imagem mais linda. Sabe? Ele tem uma câmera mais bonita. Para vir. O meu iPhone é um iPhone Pro 11 Pro Max. Acho que é assim que fala. É. É do grandão. E olha que eu tenho uma mão de criança. Tá? Minha mão é de criança. Mas, eu eu quis eu quis experimentar esse grande, assim. Eu acho que eu já estou meio acostumadinha já. Eu acho que eu não vivo mais com o pequenininho, não. Tá bom. Bom, então, pessoal, que tema? Deixa eu ver. Ah, o pessoal quer saber onde você edita. Que você não edita mais. Ah, sim. Eu não edito mais. Quando eu editava, eu editava com o editor que eu tivesse, tá? Porque, como eu falei aqui as edições principais, que são cortes, transições, aproximações, textos, isso a gente consegue fazer em qualquer editor de vídeos. Qualquer um. Então, qual é o que vem instalado no seu computador? Geralmente, tem, né? Quando a gente tem um computador, vem um editor ali. Então, tem o Movie Maker, que é um gratuito, né? Que geralmente vem nos computadores Windows, que tem todas essas opções e é gratuito. Agora, eu, Luana, comecei editando num programa chamado Cantasia. Porque ele é um programa que ele grava a tela do computador e grava você ali na telinha do lado. Então, uma dica muito legal pra quem vai fazer o tutorial é essa camerazinha aqui, ó. Ela é a Logitech C920. Ela é barata e ela tem uma qualidade de imagem muito boa. Ela grava em Full HD. Eu acho que todo mundo tem essa câmera, né? Todo mundo tem. E eu gravo todos os meus cursos assim, com essa câmera e gravando a minha tela. E qual programa de edição você usa? O programa de gravação? O gravação de tela eu uso o ScreenFlow que é como se fosse o Cantasia. Do Mac. É o Cantasia do Mac. Isso aí, é o que eu tenho hoje. É, sempre usei o ScreenFlow, sempre. Ele é pago, mas eu sempre fiz questão de pagar, desde o início. O Cantasia também é pago. É. É pago. Mas na época que eu comecei ele tinha um trial. Ele tinha, tipo, 30 dias grátis, sabe? Então eu aproveitei bastante esse primeiro mês, me apaixonei e acabei depois comprando o Cantasia porque ele é fácil, sabe? Ele é fácil de editar, ele tem uns recursos legais. Então, pra mim, foi muito importante ter porque tutoriais te ajudam muito a crescer na internet. Né, Carol? A gente já falou aqui. Isso. Então, assim, vale a pena você investir nos tutoriais e quando você faz o tutorial, você, além de você gerar valor, você ser reconhecido como autoridade com mais facilidade na internet, você ainda se posiciona mais facilmente ali nas primeiras páginas, né? Porque é justamente como as pessoas buscam, que é o que a gente comentou aqui. Então, vale a pena você investir nos tutoriais e aí, nesse tipo de recurso, que é a webcam, que grava com uma boa qualidade e um bom editor que grave a tela e grave você. Por que grave você? Porque as pessoas se conectam com outras pessoas. Então, você pode gravar só a tela do computador? Pode. Mas as pessoas não vão se conectar tanto com você como se elas estiverem te vendo, vendo seus olhos, vendo suas expressões. Né? Você quer marca pessoal, você pode confirmar. Você falou de uma coisa importantíssima, né, Luana? Que é um dos motivos que eu criei essa semana. Para a gente conseguir fazer as pessoas darem as caras pelo seu negócio. Esse tem sido a minha bandeira, né? A minha... Por quê? Porque dá resultado e porque eu quero ver as pessoas bombarem, né? E a gente sabe a diferença que faz você aparecer e você não aparecer. Porque não há pessoa mais confiável para a pessoa olhar o olho no seu olho. Olha o dono do negócio falando. Então, sentir firmeza. O cara é apaixonado pelo negócio dele, né? Com certeza. Ele dá as caras, ele dá a cara para bater. Quando ela fala que entusiasmo, que conhecimento, que domínio, tem autoridade, posso confiar. Poxa, nem sei o que que é, mas me conectei com ela. Tem um borogodó, que é o que eu falo, né? Então, o que que é o borogodó? É o seu toque pessoal, a sua marca pessoal. Às vezes, você nem sabe por que você vai comprar dessa e não dessa. Porque isso acontece no nível inconsciente. Você capta, numa live dessa aqui, você captou N atributos de imagem da Luana. E você vai sair daqui com uma imagem da Luana, né? Ou de mim e de qualquer pessoa. Então, assim, você vai confiar mais, você vai se conectar mais. E também é bom quando a gente aparece, porque a gente mostra quem a gente é de verdade e também a gente acaba repelindo aquele público que não é para trabalhar com a gente. Exatamente. Porque a gente também não é obrigado a agradar e não vai agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo, né? Com certeza. Que era uma coisa que eu ia até comentar aqui, né? Que está anotada aqui que é em relação ao medo e à vergonha, né? As pessoas têm muita trava de gravar vídeos justamente por causa disso. Ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha de gravar. Eu acho que quando você parte do princípio que nem todo mundo vai gostar de você mesmo, você já for desacreditada, sabe? Sabendo que você não vai agradar todo mundo, que ninguém agradou, isso já é um mês de meio caminhão dado. E outra coisa que você pode saber é que sempre existe um sapato velho com o pé cansado. Então vai ter gente que vai se conectar com você. Vai ter, né? Com o seu jeito, você não precisa inventar um personagem. Exatamente. No início, no início, quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eu queria que alguém tivesse falado isso pra mim. Porque muitas vezes eu tentei ali agradar todo mundo e conforme eu fui estudando mais as pessoas que eu gostava e modelando ali e vendo por que que eu gosto dessa pessoa aqui, por que que eu gosto dessa outra pessoa aqui, eram justamente as características que faziam com que elas fossem únicas e que não iam agradar todo mundo que me fazia me conectar com elas. Então eu falei, olha, eu acho que eu posso ser eu. Sabe? É isso aí. É bom, né? É libertador. Que delícia. É libertador. Eu, inclusive, anotei aqui umas dicas pra dar pra sua galera, Carol. Justamente sobre essa questão de marca, né? Deixar a sua marca. Que assim, ó, nos vídeos pro YouTube, quando você usa gírias que são só suas, por exemplo, eu gosto muito de brincar assim, ó, vamos fazer essa bagaça dar certo. Eu falo isso mais... Ótimo. Eu sou muito... Uma expressão, né? Expressões, isso, gírias, expressões. Então eu uso muito ditado de gente velha, sabe? Ditado da minha avó. Nossa, eu sou a rainha dos ditados populares. Igual eu falei agora, sempre tem um sapato velho com o pé cansado, né? E eu tenho um monte dessas. Eu falo, olha, mudando... Tem gente que fala mudando de pato pra ganso. Eu falo, mudando de conhaque de alcatrão pra catraca de canhão. Não tem umas coisas engraçadas, umas pegadas engraçadas assim. Então, gírias, expressões, jeito de chamar as pessoas. Por exemplo, a Rejane chama todo mundo de cara pálida, né? Ah, e aí, cara pálida? Como é que vocês estão? Não sei o quê, né? O som da Luana está ruim. Tá todo mundo achando o som da Luana ruim? Segue, Luana. Tá tudo bem. Tá, beleza. Pode seguir. Porque isso é normal, tá, gente? Isso é normal. Quanto mais daqui que a gente já tá abusando um pouquinho do... Acho que do tempo do Instagram, às vezes acontece em live dupla. Eu já vi, depois de um certo tempo um dos sons dá uma caída ou pode ser uma internet, mas tá audível. Tá, beleza. Então, ó, outra coisa. Objetos pessoais. Então, eu não sei se o pessoal aqui conhece, mas tem a Natália Arcuri do Me Poupe, por exemplo. Ela tem uma colher de pau. Eu uso ela como exemplo. Ela tem uma colher de pau que é a Margarete, que ela... Nossa, a Margarete ficou super famosa, porque ela usava pra poder dar a colherada nas pessoas. E ficou como se fosse um objeto, assim, de transição, né? A Rezane tem uma coruja que ela usa. Ela tem aqueles óculos que ela sempre usa que são, né, uma marca registrada dela. Então, assim, são boas formas de você, sabe, marcar as pessoas. Às vezes você... O mesmo cenário. No meu caso, né, eu agora tô mudando. Mas eu usava muito o mesmo cenário. Então, as pessoas gostavam de sentar no sofazinho do Fiquei Sem Crachá. As pessoas queriam sentar no sofazinho do Fiquei Sem Crachá. Era um sofazinho cinza, assim, não é esse aqui. É um que tá num outro escritório aqui, que vai voltar o sofazinho do Fiquei Sem Crachá. E que tinha uns quadrinhos, assim, com umas mensagens. Então, muita gente falava, ah, eu quero sentar no sofazinho do Fiquei Sem Crachá e tal. Então, é... Isso faz com que deixe uma marca. outra coisa, características de edição, né? No caso da Natália Cury, ela usa muito filmes legendados, né? E coloca umas legendas engraçadas, muda o que a pessoa tá dizendo ali, né? A pessoa tá falando uma coisa em inglês, ela coloca uma legenda, assim, tipo, a Nath mandou você fazer isso. Então, virou uma característica dos vídeos dela. Isso tudo faz com que... É o estilo de edição, já. Sempre. Isso aí. Então, esse estilo também pode fazer parte da sua marca no YouTube. Isso. E repetindo, né, pessoal? Porque não adianta fazer uma vez e não fazer mais. Então, o que a Luana falou aqui? Que é o que eu chamo de fundamental pra qualquer trabalho de marca pessoal é reforço positivo. Sempre. Reforço positivo. Então, pega uma coisa que te representa, né? Que também o público dá um bom feedback e você tem que usar isso repetidamente. senão, não vai marcar. É o que eu falo. Com certeza. Opa! Tá aqui ainda. Tá aqui a Luana. Tá, eu tô aqui. Eu tô aqui. Outra coisa... É, deu uma travadinha. Tá dando uma pequena travadinha. Mas a gente vai seguir porque tá audível. Apesar de ter ficado um pouquinho pra dentro o som. Tá. Deixa eu te perguntar. Você... Eu vi uma sugestão aqui pra eu sair e entrar de novo. Você quer que eu faça isso? Não, não. A gente já tá quase no final. Não, não. Imagina. Eu não posso sair daqui antes de dar uma dica muito importante pra quem vai fazer vídeos no YouTube. Tá? Que é a capinha do vídeo. Já perguntaram. Não podemos esquecer da capinha do vídeo, da thumbnail. Então, assim, ó. Thumbnail. É... O que eu posso dizer da thumbnail? Thumbnails com rostos, com expressões chamam mais a atenção das pessoas do que uma thumbnail só com o que tá escrito. Então... Eu adoro a... A Natália Arcuri não tem mais de 5 milhões de inscritos à toa, né? Ela tem todas as estratégias. Ela aplica todas as estratégias. Então, você vê que todas as capinhas ela tem... Caras e bocas. Todas. Todas as capas têm caras e bocas. Não tem um vídeo dela que seja ela, assim, rindo. Não. Expressões. Sabe? Isso faz muita diferença. Um tratamento legal. Rosto bem iluminado e duas, três palavras sobre o título... Sobre o seu... Sobre o que tem no seu vídeo. Então, não necessariamente precisa ser o que tá ali no título do vídeo, mas alguma coisa que tenha correlação com o seu vídeo. Então, por exemplo, 5 erros que você não deve cometer como... Desempregado. Sei lá. 5 coisas que todo desempregado deve fazer. Eu não tô pensando numa palavra-chave buscável agora, por isso que eu tô meio assim de falar. Mas vamos falar de 5 erros que o afiliado iniciante não deve cometer. 5 maiores erros do afiliado iniciante. Beleza. Daí, na thumbnail, afiliado iniciante não faça isso. Ou, iniciante não faça isso. E aí, um símbolozinho que faça a pessoa entender que é um iniciante de marketing digital, como das plataformas de marketing digital, por exemplo, da Hotmart, alguma coisa assim. Não precisa ter escrito afiliado iniciante da Hotmart, não faça isso. Senão fica muito poluída a capinha. Fica muito e a pessoa não vê de longe. É, o layout fica sobrecarregado. É a mesma coisa no post do Instagram. Tem gente que tenta botar um texto e fica no post do Instagram e não funciona. Isso aí. E aí, uma outra coisa que a gente precisa pensar é que a maioria das pessoas, grande maioria, assiste os vídeos pelo celular. Então, a capinha, ela tem que ter pouca coisa até para você saber que a pessoa vai ver pequenininho ali no celular. Então, por isso que tem que ter ali um rosto bem nítido, tem que ter ali as palavras grandes porque elas já vão ficar pequenas mesmo porque a pessoa vai ver pelo celular, a maioria das pessoas. Então, dessa forma, você consegue destacar o seu vídeo em relação aos outros vídeos. E uma ótima plataforma para construir as suas capinhas é o Canva, que é uma ferramenta gratuita que já tem vários templates de capinhas ali prontos e que você pode utilizar. Eu fazia todas as minhas capinhas. fazendo jabá. Vamos lá. Meu marido tem uma masterclass de Canva, ó. Pode ir lá no link da Bill. Baratinha. Masterclass de Canva de passo a passo. Não, eu vou te falar. A Canva é, assim, imprescindível para o empreendedor digital. Conhecer, saber as ferramentas, saber os recursos que o Canva oferece. Porque eu já fiz tanta coisa no Canva, assim, ó. As minhas iscas digitais mais lindas, mais incríveis foram feitas no Canva. Né? De graça. Não paguei para ninguém. Então, sabe aquela coisa do conteúdo inteligente? Peguei os meus vídeos mais bem ranqueados, que as pessoas gostavam mais, transformei em artigo para o blog, depois peguei artigo do blog e transformei em isca digital. E fiz no Canva. Sim. E ficou lindo, sabe? É, infográficos, tudo isso pode ser isca digital, pode ser bônus que você oferece para a sua audiência. Então, Canva, se o seu marido tem uma Masterclass maravilhoso. Inclusive, vou procurar, porque quero aprender mais coisas. É lá, você já deve ser mestre nisso. Essa pessoa, mão na massa, formiga atômica que eu estou conhecendo aqui, mete a mão e aprende tudo. Não é verdade? Olha, eu acho que tem mais duas perguntas que a gente não cobriu e para a gente encerrar em cinco minutos, até porque já são onze e vinte e cinco aqui, mas está sendo delicioso. Realmente, a gente não está conseguindo ficar só em uma hora, porque é muita pergunta, então a gente está ficando uma hora e meia, mais ou menos. E eu vi aqui alguém perguntando de vinheta, eu acho que é legal a gente esclarecer, porque tem muita gente que põe aquela vinheta no início do vídeo, e aí? Perde a audiência, não perde com a vinheta, deve colocar, não deve. Geralmente, tem um truquezinho ali, de começar e depois botar a vinheta, enfim. E a outra pergunta é, deve-se legendar ainda o vídeo todo do YouTube, tudo que a pessoa fala, usando as legendas automáticas do YouTube, o que você acha? Olha, em relação a, peraí, esqueci o primeiro. O primeiro é vinheta. Vinheta. Vinheta de abertura de vídeo. A minha, eu sempre fui apaixonada por vinheta, eu queria ter uma vinheta, tá? Então a minha vinheta tem três segundos, não pode passar... Tem que ser rapidinho. Tem que ser rapidinho, dez segundos de vinheta é uma coisa que vai me perder enquanto a telespectadora, tá? Então, três segundos de vinheta e já é muito. Mas, é legal ter. É legal. Eu acho que é uma coisa que te ajuda a fixar a marca na cabeça das pessoas. E faz parte do branding também da marca pessoal daquela pessoa, que é o que a gente também está falando aqui, né? Então é bom. Isso aí. Isso aí. Ajuda a conectar, né? Assim, eu costumo, eu gosto mais quando a vinheta começa assim, olha, no vídeo de hoje vai ser isso, isso e isso, então, ó, dá o like, não sei o quê, porque tem que ter o call to action, o ideal é que o call to action seja logo no início do vídeo, pra você não perder a galera. Pedir pra alguém comentar alguma coisa, porque é uma estratégia de engajamento, quanto mais as pessoas comentam, mais relevância o YouTube dá pra você. Então você faz esse engajamento e fala assim, vai comentando aí enquanto eu rodo a vinheta. e aí cai a vinheta. É uma estratégia que eu costumo usar bastante. Agora, de vez em quando tem algum vídeo meu que já começa com a vinheta. Como é 3 segundos, não dá tempo de perder a galera. Não dá tempo. 3 segundos, então, eu também gosto, eu sou dessa, porque gosto de branding. Isso aí. Então, teria, teria também. A outra pergunta, a outra pergunta foi a legenda no vídeo todo, se a gente deve colocar, o que você acha? Olha, eu não percebi ainda um ganho como a gente tem no Instagram e no Facebook em relação à legenda do vídeo. Por exemplo, ah, você vai, as pessoas priorizam assistir vídeos legendados nas redes sociais. No YouTube, eu não percebo esse ganho tão grande. Porém, o YouTube, como eu falei, não sabe assistir vídeo. Ele só sabe ler metadados. Então, se ele sabe ler metadados, a legenda faz parte dessa leitura do YouTube. Então, eu, quando, eu legendo todos os meus vídeos mais estratégicos. E aí, não serve a legenda automática. eu legendo manualmente. Eu pego aquela legenda automática, baixo, arrumo ela e subo de novo para o YouTube como legenda manual. Legal. Aquela sincronização automática. Estou olhando aqui para ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Acho que não. Opa! Olha, gente, que curso foi essa live, hein? Que delícia! Maravilhoso! Gente do céu! Olha, super obrigada, Luana, super obrigada. Eu te agradeço. Ah, eu gostei tanto! Eu quero o bingo. Eu vou também te convidar, vou combinar com você, te convidar para uma live lá no meu perfil para a gente falar de marca pessoal. Com certeza. Ou o que você quiser falar, porque o papo foi uma delícia. Instagram, marca pessoal, vida. Falar de vida já é tão bom, né? Falar de história. Eu gosto de muito conteúdo de inspiração, adoro, porque às vezes é o que está faltando, né? Para uma pessoa que está ali do outro lado, curtindo, assim, aquela tristeza de, ah, meu Deus, meu sonho não é para mim e tal. E às vezes é, né? A gente tem que mostrar que é. Que é para todo mundo. Com certeza. Então, assim, olha, coloquem aqui para a Luana, energia para ela, feedback para ela, para ela voltar sempre. Então, eu vi que teve, o OAC, por exemplo, que eu vi que ele se seroneou a live aqui, ficou respondendo para todo mundo. Eu percebi isso. Então, obrigada que você fez aqui. Obrigada. Ficou a live toda com a gente, né? Ficou a live toda com a gente. Obrigada. E aí, respondendo para as pessoas aqui, né? Ajudando. Ó, uma parada para foto, alguém já falou ali. Acho ótimo. Eu também. Vamos. Tirem vocês aí, por favor. Aí, vocês mandam no direct para a gente. Pronto. Ai, Luana, olha, gracinha. Obrigada, gente. Me marca, me marca. Gracinha, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente. Está convidada para vir a Portugal. O Rejane já está confirmado. Ela falou assim que acabar a pandemia, ela vem com o marido. Já vou se seronear. Você está super convidada. Pega esse bonde aí com a Rejane. Você também, viu? Você também. Vem tomar uma água de coco aqui na praia com a gente. Ah, eu morava aí, né? Antes de... Ah, é? Eu morava no Rio? Minha carreira foi toda no Rio. Fiquei 20 anos. Minhas filhas são cariocas. Meu marido é carioca. Ah, que demais. Isso é papo para uma outra... Outra live. Eu vou lá contar a história. Eu vou querer saber, sim. Então é isso. Simpatia em pessoa, super conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente encerra hoje aqui a semana de lives arrasadora com essas mulheres incríveis, que foi uma melhor do que a outra. Assistam todas as lives. Tem quatro lives bombadaças aqui no perfil. E quem sabe, semana que vem, eu trago mais mulheres maravilhosas aqui para vocês. A gente vai se organizar, tá bom? Uma hora e meia de live. Luana, nem sei como te agradecer. Um beijo. Ah, eu que agradeço. Um beijo no Matheus. Obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente. Foi um prazer. Foi um prazer. Pode me chamar sempre que quiser, que eu adorei. Estou à disposição. Ó, e temos que falar do seu arroba. Arroba Luana Franco. Zerinha no final. Isso. E lá no YouTube também. No YouTube é só Luana Franco. Luana Franco. Então pronto. Isso. Então vamos lá seguir a Luana, tá bom? Beijo, querida. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.